Da Avenida Conde Ribeiro do Vale para a telinha da TV. Mais uma vez os foliões de Guaxupé se tornaram personagens de uma história. Quem desfilou em quase todos os blocos e quem apenas foi para conferir os desfilhas. Não importa, estava na Avenida, estava na tela da TV Sul, que pelo quarto ano exibiu os desfiles de Carnaval de Guaxupé. Eu acho que a gente ganhou muito em qualidade esse ano. A qualidade de imagem, qualidade de áudio. E é uma coisa que a gente sempre está perseguindo, ano a ano. Para procurar levar o melhor produto para a casa das pessoas. Para trazer a emoção do Carnaval para dentro da casa dos telespectadores, foi montado um salão de baile de Carnaval no estúdio da TV, na sede da rua Dona Delfina. Este ano, o jornalista Henrique Brazão, um apaixonado pelo Carnaval, comandou a festa. Na passarela do samba você terá o bloco do espaço, o bloco minhoca e nós. Foi muito legal esses quatro dias, a gente ficou no ar cerca de 16 horas. Nesta festa, a gente entrava às 8h30 da noite, saía mais de meia-noite e meia do ar. Foi muito legal trabalhar com o Carnaval. Eu acho que por mais que o Carnaval foi muito questionado, muita gente pensou que não teria Carnaval, a gente conseguiu levar para quem estava dentro de casa. Eu tenho muita certeza que muita gente desceu na avenida nos outros dias, porque viu nos primeiros dias aqui na TV Sul. Mesmo dentro do circuito do Carnaval, muita gente acompanhou o desfile pela transmissão da TV Sul, como nesta lanchonete, a poucos metros da avenida. E por falar em avenida, neste ano foi para a rua a jornalista Ana Carolina Negrão. Donácio Humberto se revezou entre o estúdio e a avenida. O estúdio foi muito bom, trabalhar com o Henrique pela primeira vez, um trabalho ao vivo, sempre existe esse desafio. E na avenida é tudo de bom, é muito gratificante você estar ali entrevistando o público, entrevistando os componentes das escolas e blocos. Foi uma experiência muito agradável. Segundo o diretor da TV, a transmissão do Carnaval ao vivo e também a exibição do jornal TV Sul Direto da Avenida abrem o calendário de grandes transmissões em 2016. E esses ao vivo não param por aí não. Esse ano a gente vai marcar muito por essas transmissões ao vivo. Agora em março vai ter a Femagre. Nós vamos também, no mesmo formato, levar o programa, o jornal TV Sul para dentro do ambiente da Femagre, fazendo essa interatividade maior, um contato maior com o povo, saindo do estúdio e vindo para a rua. E o projeto é longo, tem muita novidade para 2016.